Fala galera, beleza, beleza, estamos aqui no PointBank, dessa vez aqui para mais um campeonato semanal. E aí, tá valendo a coca de novo? Valendo a coca, agora é sério. Olha a minha pistolinha, cadê você? Mais uma então. Eu tô aqui com o cara aqui ó, na parede. Não muda só não. Tá com o cara aí, é. Tô com o trem. Tava um trem dentro do negócio ali, né? Mata aí, mata Tengo, mata Tengo. Cada um por si. Meu Deus, balística, mano. Olha o cara aí, velho. Tem embaixo, tem embaixo, tem. O cara meteu o balística aí, mano. Ah, sim, o Thor vai ganhar mesmo. Ei. Falou, falou, fui. Velho, não mata, velho. Não tem ódio, cara. A pistola não mata, velho. Ô, louco, meu. Quero o B, mano, quem vai passar nessa porta aqui. Porta tá brindada. Bota a pistola aqui, na moral do alvo. Opa. Ô, louco. Ai. Eita, olha o Ponte que tava virando nele. Olha o tanto de cara que tava virando nele, velho. Agora eu vou jogar sério. Olha o Ponte, velho. Aquele rush da Ponte deu certo aqui agora, hein. Pô, vai Ponte. Ponte aí. Bora. Ponte. Galera, segue a call. Segue a call. Segue a call, galera. Não vai sair da call. Gravado. Ai, caralho. Meu Deus, mano. Você não ajuda não, velho. Eu tomei todos os tipos da Ponte. Ah, graças a Deus. Eu dei 5 tiros no cara do cara dele, velho. Eu tomo duas balas. Olha o 5 que eu dou aí. Olha o 5 que eu dou aí. Sou melhor do game ou não. Eu tive que dar 5 tiros num cara com essa pessoa pro cara morder. Eu tomo 2. Tó. Foi. Tem um cara aqui embaixo. Tem um cara aí, Tengo. Só vai. Eu vou atrás tu que tu é melhor do game. Tem 3. Tem 3 vindo lá da janela lá daqui. Opa. Ponte, se tu morrer, deixa tu aqui. Tem 3 aí, capaz de ir pra frente. Vai, 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 Tengo. Boa, moleque. Aí, lá, gol. Vou jogar muito esse menino. Lá vai, só vai. Quero ver te em play agora. Vou plantar pra ver te em play. Quero ver te em play. Quero ver te em play. Não, velho, quero ver o cover. Quero ver o cover. Quero ver o cover. O Toto tá com os dois caras lá e eles estão plantando. Deixa tu aí, pode deixar. Deixa tu morrer aí. Ah, deixa todo mundo ocupado, velho. O otário é pegar esse aqui agora, velho. Aqui, ó, aqui, ó. Tá ralfado na ponte aí, velho. Uma bala nesse doente aí, ele morre. Uma mulherzinha de goji. Vai que morro de costa. Que isso, virou de costa pra o carro da flash. Ô, louco, meu. Tem mais uma mulher? Morre! Tem umas balas disso aí, não, velho? Meu Deus, isso é bala infinita, é? Ele tá atirando desde a ponte lá, aguentando o dedo. É, tem coisa, tipo, ele atira das costas, atira das costas, atira e as balas nunca acabam, tá ligado? Beleza. Ó. Foi. Já jogou uma vez com a Glocking? Já, acho aí. Ah, tá com saudade, né? Lagou. É. Tem meio, tem meio, tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio, tem meio. É sangue, né? Ó esse tem, como ele vai, maninho. Esse menino nem deu, não. Tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio. Ah, pelo amor de Deus. Cheguei, 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 cheguei. Meu Deus, vem na ponte, me ajuda na ponte, na ponte, na ponte, galera. Ponte, vinha. Assistei, mano. Ponte, 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 tomou 2 dias de vida mesmo. Tomou um HS. O que mais? Eu tenho mais um lá. Plantando, plantando, plantando. Quero ver, eu quero o papo. Meu Deus do céu. Fiquei na ponte, pelo amor de Deus. Eu tô era muito traíra, velho. Que iragem. Ai, ai. Ô, Tó, você não tava chegando, mano. Eu tô com univido, né? Eu tô com univido. Ah, mano, eu tive que ter uma luta insana com o cara aqui, velho. Eu tô até coletando. Lá em cima da ponte. Pô, qual a melhor pistola agora? Qual a melhor pistola? Qual a melhor pistola? Qual a melhor pistola? Qual a melhor pistola? Respeita a pistola. É, isso aí é uma... Cadê, 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 cadê? Fiquei na feng, mano. Opa. Pega aqui, tu. Cê daqui. Caralho, quem pegou, velho. Quem pegou, eu peguei. Não sei, velho. Tudo isso. Tô individual, tô individual. Mas aí, dropou pra tu. Não foi não ou foi pra mim? Não. Não, mesmo. Meu jogo bugou. Passei pro vídeo e pegou não. Meu, o cara tomou 50 tiros, velho. Tá vendo aí? Quem tem uma pistola boa e não sabe jogar. Meu Deus, peguei um. Tá rushando, tá rushando, tá rushando. Tá sem HP o pessoal aí, ô. Caralho. O cara que sabe jogar mesmo. O cara que sabe jogar mesmo. O cara que sabe jogar mesmo. Minha base, minha vida, hein. Olha que tá na base. Eu tava sentando umas balinhas, né? Tá na base. Uma balinha aqui, umas balinhas lá, né? Ó, matou um. Ó o gordinho deitando puxa. É balinha. Eita! É pre-fire de coach aí. Meu Deus do céu. Até que enfim, né? Ó o gordinho tá no rosto ali, ó. Acabou a bala, né? Finalmente. Tanto tiro que acabou. Caiu aí a morte. Só o robinho, só o robinho. O cara matou no mundo, vai morrer pra MK. Ah, tá com um de vida. O single não tem, não? Olha, mandou aí no chat. Hoje não, Thorzinho. É. Nossa, de respeito. É isso, quer desafiar. Que respeito. Eu vou avançar aqui, né? Vou avançando com o Dicke aqui, ó. Com o Dicke aqui. Mas é o bichão mesmo. Ah, eu vou avançando com o Dicke aqui, ó. O Dicke aqui tem minhas balas tudo, velho. Eu vou te seguir. Eu vou te seguir. É, velho. Você tá muito ruim, velho. A Dicke tem um milhão de balas. Será que tem duas? Deixa o tempo. Deixa eu chamar a atenção dos caras aí, né? Vou morrer. Não, deixa não. Não, não. Ele tá matando, pô. Deixa eu morrer, pô. Ele tá matando, pô. Ah, meu carro ruchou aí, ó. Ruchou a costa de vocês aí, ó. Aí, as costas aí, ó. Nas costas? Aonde? Vai, tá? Vai aí. De trás. Foi lá na base. Passou já. Não, foi aí no coisa aí, no coisa aí na porta. Não, ele já passou lá na base. Tá lá na base. Aí, ele tá ali, ó. Não, sai, sai, sai. Aí, ó, hein? Valeu, valeu, Riff. Boa, moleque. Eu dei três tiros no cara. Você dá um tiro, né? Tá, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois padaria. Agora, porra, achei. Sai daqui, ô, Júlio. Ô, Riff, tu é o que tá fazendo o quê mesmo? Porra. Eu dei três tiros no cara. Você nem... Nem só... Essa glock dá... Três mil tiros no mapa nenhum, né? É, rouba aqui essa glock, mano. Tem dois aí, Tengo. Dois, dois, dois... Que louco, velho! Alves! Você é louco, velho? Como isso? Tinha dois padaria. Pô, o cara segurou a faca assim. O cara enfiou a faca e rodou assim, ó. Não quero falar barra disso aqui, né? Eles chamam pra eu tomar um café. Eu nunca... Nunca mais vou com Riff na vida. Eu acerto... Eu acerto quatro tiros no cara e ele só dá uma rajada de glango e mata. Pega um tiro no cara. Qualquer carro. A melhor carro é do Acriano. Qualquer carro agora, Cristiano. Agora é seguir aqui. Vamos ruxar aqui, ó. Vamos ruxar aqui, ó. Ruxar no fundo aí. Segue o Riff. Segue o Riff. Segue o Riff que ele é o cara que abre mome. Ele fala, vamos lá. Sai e para na escada. Eu tô esperando você em si. Cê acha que eu vou na frente? 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 Meu Deus. Quem era pra ir na frente era o Tango, né, cara? Com essa dual aí do capeta. É. Não, 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 não. Mas não, quer se aproveitar dos outros. Isso aí. Ah, velho. O cara vai sentar tudo. Aí. Lixo. Confia, confia. Ó lá, ó. Avarado, Avarado. Pelo menos o pai eu vou, né? Tá tirando, né? Costa de hoje. Ó lá, ó. Vamos buscar ele, vamos buscar ele. Ai, ai. Tá cego, hein? Essa bang aí, ó. Pera amor de Deus, hein? Esse foi ruim, foi? O cara nem virou as costas. Ó o Tango, ó o Tango. Ó o Tango morre lá ao vivo daqui, ó. O cara tá aí contigo já. Pega. Ah, velho. Por que, velho? Ninguém morre, velho. Putola lixo, velho. Tem um de dano aí, se eu não mata ninguém, velho. Eu vou te doar. Eu tô, vou pegar uma pistola boa pra tu agora. Filhos, tem de dano. Ah, pistola boa, vai. Vai, pega isso daqui agora. Se eu não matar, eu conheço daqui. Pode desistir do game. Ela é vermelha. Mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, é daqui de cash. Ah, é de cash, filhão. Toma isso. O que? Nessa glock aí. É cor de sangue. É cor de sangue, quer dizer? Cor de sangue. Morte. Sim, sim. É o Amuno. Vai, vai. Vai à frente. Então abre bomba, Riff. Tomou duas. Tomou três. Tomou três meninas embaixo ali, ó. Tomei realmente. Tomei realmente. Tomei realmente. Ó, acertei um tiro lá, hein. Tem três. Tem três mid. Três mid. Tem três aí, ó. Ah, tirei realmente. Quatro comigo. Quatro comigo, clã. Só planta. Tem um tiro no cara aí, Josh. Quatro comigo. Tem, tem, tem. Vai, Riff. Vai, Riff. Vai, Riff. Boa, moleque. Assistência pra mim, hein. Porta-ferro. Tomou tiro, tomou tiro, tomou tiro. Ah. Bombe, 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 bombe. Mais um tiro, mais um tiro. Banguei, banguei. É só assistência, é? Tô upando, tô upando. Bora. Só dou assistência, mano. Vai vir, vai vir. Acho que vai vir pra daí, porta-ferro. Aqui. É meu, é meu. Aí o plano tá fechado, né, então. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Ai, meu Deus do céu, é muito tiro. Tô plantando, não é comigo não. Meu Deus, só assistência, velho. Ai, meu Deus do céu. Não mata. Boa, tempo. O cara mirou em Josh na escada e deu uma bala no bombo. Uma, duas, três, quatro assistência, velho. Acho que deu essa daí de sangue, hein. Não é por nada, não. É boa, né? Vou de pai também, bora. Vou trocar. Faz tempo que eu faço de Gloss. Meu Deus, é que eu faço de Gloss. Vou mudar meio aqui. Ah, não pegou e eu deixei ela. Por que ele segura na Glock e torta? Oh, por que ele segura na Glock e torta, velho? Ele segura com a Glock e tirada porra. Ai, cara, eu vou de faca. Deixa aí, ó. Pera aí, Josh. Fica parado aqui, Josh. Vem aqui, já. Meu Deus, né? Morre alguém aí, velho. Ai, meu Deus. Eu bonguei, eu bonguei. Eu bonguei, eu bonguei. Boa, 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 bem. Eu bonguei. Obrigado. Estou cego. Morre aqui, caralho. Eu bonguei também. Eu bonguei também. Ah, eu fui lá. Eu fiquei cego, mano. Ah, eu bonguei. Você riu pra alguma coisa, ó. Melhor bem, cara. Olha só aqui, eu não me vi, ó. Oi, oi, oi. Ninguém viu, ninguém viu. Olha o Gordinho. Olha o Gordinho. Olha o Gordinho que ficou. O Gordinho ficou olhando. Aê, Thorzinho. Deu ruim pra você agora. O Gordinho ficou olhando. Ai, cara. Qual que é a caô com a cliente agora? Bora. Cê viu lá. A smoke foi boa. A caô agora todo mundo vai meio sem parar. Não, sem parar, mano. No meio. No meio, sem parar. Quem parar é... Darre no Kibe. É o quê? Darre no Kibe. Confio, confio no meu time. Darre no Kibe em parar. Eu confio, confio. Bora, 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 bora. Obrigado. Não, pô, merda. Eu cheguei no tiro. Obrigado. Bora, 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 bora. Confio, ó. Confio na caô, pô. Ei, Deus. Ó o cara aqui, ó. Escada. Mata, meu amigo. Boa. Não, gente. Tô matou um, né? Anda aqui, Tango. Eu vou olhar a ponte. Eu vou olhar a ponte, hein. Dominei esse território. A mãe de todo mundo está ligando. Estou ligando. Estou ligando. Estou ligando. Estou ligando. Estou na ponte. Estou ligando. Setor clear. Estou. Beleza, Tango. Beleza. Não vai vir ponte, não. Olha a parte de café do leite que você não entendeu. Dois comigo. Dois comigo. Estou ligando. Estou ligando. Estou ligando. Estou ligando. Estou ligando. Sai, lixo. Sai, lixo. Otaro. Nao. Vai passar o single na cara, compadre. Meu Deus. Tem que conseguir se apagasse lá no... A gente tá faltando um. Ae, nae. Pediu para trollar e vai embora. Não dá para o quadrado, velho. Vale seu. Dei logo um single no meio da besta do maluco, logo, para ele ficar esperto. Ae, aonde agora? Agora é A, né? Todo mundo. Vai, segue a Drica aí, ó. Bora, bora, bora. Cara, quem não sabe, o Riff se assumiu agora. Ele é trans e mudou o nome para a Drica. Drica Lima. Drica Lima. Estou procurando no Facebook. Não, não pode, pode. Não pode, não pode. O mig é assim. O mig é assim. Podirinho bom. Adei Remix no segundo, velho. A porra. Obrigado. Adei Remix, cara. Adei Remix, cara. Ó, pré-fire. Tem um cara de baixo do bom, baixo do bom, baixo do bom, baixo do bom. É muito bom. Tem dois lá, ó. Que isso? É muito... Ó, tem um cara pegando um balixo aí, ó. Vou roxar nesse comédia. Pega. Vou roxar nesse comédia e eu sei que infirmeza. Ai, caralho. O Dengu, esse negócio tem quantas balas? Serião. 60. Meio, 60 mal, velho. Tá aí, Gus. Tá aí, Gus. Ai, meu c... Meu Deus, velho. Sei nem passar informação, velho. Tem 60 balas e quantas não para recarregar? 200 e quantas? 180. Qual é a tática? A tática é cada um, possíveis por todos. Bora. Que isso, velho. Ele simplesmente atira, tá ligado? Tu mira ou Dengu? Tu mira ou não? Tá jogando tela desligada? Tá difícil aí. Tem mais um comigo. Vai, Drica. Vai, Drica. Vai, Drica. Tem um cara que não é cheio daqui, ó. Não sei lá como. Obrigado, Drica. Ah, não. Onde hoje? Não. Tá rolando demais agora. Não. Vai, Drica. Vai me Alis aí. Masa esse maluco... Ele vem das costas. Que talagadão esse maluco, velho. Ai, porra. Eu lembro. Ele não veio por ali não, porra. Não, ele não veio por ali não, porra. Eu passei ali... ISOLADOS! Segue, o Thor segue. A gente vai perder, mano. Vamos ponte, vamos ponte, vamos ponte, vamos ponte. Claro que vamos ponte. Tem muita de sniper, vamos ponte. A cara do Acriano não vira não, meu céus. Confia, confia. Não tem ninguém. Tudo no fininho. Olha lá, um moto. Olha lá, menos um, já é medo. Aquilo não é medo, não é medo. Isso, todo mundo nas costas, 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 costas aqui. Bora fazer uma selada aqui na ponte, todo mundo fica aqui. Vem, vem. Não, Bino, não. Não, o cara aqui nas costas, dois caras subindo. Vai. Isso aí fodeu, estão presos, hein. Tem que ter um tiro nele. Cada um meio de um lado. Morreu. De nada, Thor. Estou ali na costa de vocês, hein. De nada, naquela outra papo, 3 kill minhas. Vou ficar com o tempo não, ele papo a 2. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Um na base e um passou para a esquerda. Eu vou fazer esqueletinho com um... Um cara aqui na casinha, na casinha, na casinha. É horrível. Vou pegar ali a costa. Peguei não. Ele virou e vai me dar uma bala. Socorro! Ah, velho. Quando é para ajudar, não ajuda não, hein. Olha esse gordão lagado, velho. Eu dei a calma e a bala, Thor, me ajuda. Esse gordão lagado é muito chato, velho. E como é que eu pego a pistola no chão? Não dá não, ó. Tá bugado essa pistola. Caramba, tem. A gente já tava lá dentro do bombe, ó. Olha o anticristão. Eu quero a pistola. Ah, não. Ruchou só 3 mal. Vê se consegue pegar uma pistola aqui, ó. Vê se consegue pegar. Tinha 5 lá dentro do bombe, você tá reclamando? Faz o que eu sei aí, ó. Ô lixo. Tá bugado, tá bugado. Faz o seguinte, a tática vai ser o seguinte. É, vai poder pegar da sua, mano. O chão só fica sambando na frente do cara, e você fica atirando. Vai ser aí. Eu vou chamar atenção, vai. Vai ser aí, cara. Ai, tô aqui. Tá com a mão de vida, tá com a mão de vida. 43. 120. Ai, o cara aqui. Ele tá aí dentro, cara. Eu vou matar ele na faca. Tem aqui. Tem. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Tá na porta, desceu. Ó o cara na tua direita aí, eu tô. Apesar de cá de CT, né? Não, 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 não. Não existe. Esse maluco tinha passado que horas, velho? Foi mal, tô. Afec tá bugada, mano. Tá um cara ali, ó. Eu vi, cabecinha. Tô louco. Afec tá bugada, não. O jogo tá bugada, as balas não pegam. Vou ganhar essa tarde pra lá, galera. Confia. Tem três balas. Tá morrendo barreira agora. Confia na cal. Confia na cal. E no delay do Acre. Ah, beleza. Que pode salvar. Caiu o jogo. Oi? Ah, ainda caiu, velho. Meu Deus, né? Caiu o meu jogo. Mal plantei, né, mano? Voltou. Os caras refusaram, é mesmo. Que lagou aí? From the field. Eita, quem pagou a coca? Oito reais. Opa, aí, fi. Oito reais depois de dar um PayPal de cada um, tá? Ah, assistência de líder, rapaz. Ah, respeita. É. E quem ganha dois mil de experiência ganha o quê? Olha, ganhou umas Rubenslay Ice. Opa. Ô, louco, meu. Risi. E aí,milão.